Música Olá rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês Galera, olha quem que eu tô aqui rapaziada A galera aí, o Chamo, Jefinho, Jota E é isso aí rapaziada, nós estamos aqui fazendo essa parceria Tô aqui mostrando as lendas aqui da minha região Eles vão ajudar o canal também com vários lugares lá de Joinville, região Bastante casarão, top Então já deixa um like aí rapaziada Então aqui tem bastante gente do canal que a gente tem entrado, tá sabia? Não, não tem essa maior prova, a maior prova que essa não existe Sim, é porque às vezes eu levo o vídeo pro lado do humor Tem gente que leva pro outro lado, tá ligado? Dá risada pra caramba lá, pode ter certeza Então é isso aí rapaziada, pra quem não conhece aí o Chamos O canal do Jefinho, do Jota, eu vou deixar aí no comentário E vão lá dar uma fortalecida, beleza? De repente aqui, de repente do que acontecer aqui o Jota vai dar aquele bordão dele Olha o que vem a cor, é É Cuidado, cara Cuidado, Chamos Cuidado, cara Cuidado o Chameiton É natural, mas é por isso que eu digo Você vai sair, vai sair Com certeza, sai Então é isso aí rapaziada, galera aqui bem gente boa, bem humilde Então vão lá dar uma fortalecida E rapaziada, trouxe eles aqui num local abandonado aqui Eu já gravei algumas vezes aqui pra vocês A balada onde o dono morreu, né? A facadas E vamos fazer essa investigação junto com eles lá e bora lá Bora Aí aqui é bem mexida, né? Bem mexida como assim? O mar é bem agitado Ah, isso é Bem mexida Não é? Vai que é sacanagem, né? É Aquela pichação não tinha Teve uma vez que eles guardavam até cavalo Guardavam um cavalo aqui e outro lá Aí depois não sei o que que deu Vamos pra lá primeiro? Vamos lá então Vamos junto, rapaziada Pois é Eu achei que aqui o mato ia estar mais curto, mas Não é agora de dia não Não é agora de dia não Aqui já era mais fechadinho, tá ligado? E... Mas geralmente... Aqui era tudo dividido por ambientes Sim, sim, é É que eu acho que era o DJ, pá, é E lá era a área mais aberta, pá Tem, é bem estilo de palavra de praia mesmo, né? Sim E dividir pistas, né? Ah, pista de paróia, pista de cirurgia, pista de cirurgia É pra ver teus gostos, né? Cara, pior que eu não lembro, cara Eu acho que eu fiz, velho Spirit Box aqui, fiz, fiz, fiz Passei, passei K2 também Não lembro também se deu sinal ou não Tá, aqui a gente entrou, né? Saímos no mesmo lugar É, é pra cá, né? O diafim tá perdido, agora vamos pra lá É, eu acho que a maior parte é pra cá É perto do bar, assim, tá aqui você te vendo Aí vai sair lá pra frente E aí vai sair lá pra frente pra rua Nossa, eu cheguei aqui dentro Ah, certo Usaram pra uma manhã Tem um trilhinho aí Tem a melhor por aqui É Lá pra fora eu acho que tá fechado É um barraco aí, que que é isso É Não é pra dormir não, né? Falta alguém Eu acho que é mais pra secar a lenha Porque ela tá cheia de lenha, né? Ela tá cheia de lenha Ah, então é Tem que ser vir ali Ali um telhadinho baixo Fizeram aqui, fizeram uma coberturinha É verdade, né? Pra secar a lenha Não dá pra ver no que pisa, cara Sim Muito lixo, não tá muito empurro, hein? É bastante Aqui eu acho que era a cozinha, né? O que é isso aqui? Ah, não tem que ser Vamos lá 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 As vezes a galinha é aquelas anãs Não é Galizé Não é A pessoa cria assim no copo e chá do porquício Não cria no chão, assim Geralmente Porque foge, né? Ela foge, ela foge Ou algum bicho pode recorrer A quadrana é diferente da galinha Ela não pode... Ela vai embora Ela voa, ela voa Esse cara entende, né? Eu tô quieto Eu tô deixando falar Eu tava esperando pelo Jota falar ali Mas não saiu nada, parece Eu sou o abridor E você tá quieto Eu sou o abridor 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 Por que você abridor Explica aqui, Jota Porque o abridor tá ali Por que alguém Eu ia deixar o abridor Eu acho que é Ele deixa o cavalo, tá ligado? Eu acho que é Aquele velhinho tava ali do outro lado Eu acho que é Deixa o cavalo, hein? Ah, tu faz Eu acho que tem Eu acho que tem Ele cuida de uns três cavalos Mas tem um carro de mão ali Mas não tem É, não tem Não, tá fechado Mas não tem nada Passou já Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tá vindo pra cá Ah, é que eu joguei a luz Talvez ele tenha visto a luz Ele não tá aí Ele deixa as coisas aí Já acabou Mas é porque tem muito lugar Que não dá pra ir, né? Pra cá, ó Tá destruído Não, eu não tinha visto Não, eu não tinha visto Vocês faziam a noite ou churazão? É, show de bola, né? Na verdade, tinha o Troia Beat Que é aqui na praia, né? E tinha mais o Troia Café Que era lá no centro Aí no verão Era aqui Cara, deve ter muita foto ainda na internet Eu vou procurar Cara, pior que eu já procurei E não achei muita coisa Mas dá pra dar uma olhada É, dá pra dar uma Aí depois fazia o fritão de carro, tá ligado? Lá no pátio, lá na rua Pode ver, tem uma quadra lá E depois isso acabou Mas você tem de quanto tempo Aboram lá, dois, dez anos? Ah, mais, mais Mais, dois, três anos Não, não, não 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 Não, não Quando eu vim aqui Eu era, não era Já era novinho ainda Cara, eu Não era do tempo, né? Hã? Parece que eu Eu não sei se você Estou vendo a ver Se você já está Por último Agora Mas parece que tem mais alguém Junto com o meu Ah, aqui Quando é Mas pra ti Isso aí Por enquanto No meio está tranquilo Sabe quando tu está andando Que nem o jota O ciborgue está no meio Tu sabe que tu senta Que tem uma pessoa andando Atrás de ti É a mesma coisa Como se tivesse mais alguém aqui, ó É, velho Ah, lá De verdade, velho Estranho É Não é gambá? Sair de perto Não é gambá? Mas geralmente Mas geralmente Ali é do cavalo Ah, do cavalo? É Que ele deixa ali, tá ligado? Realmente, cara Parece que por fora Parece ser bem Eu quase subi o drone aqui Tá muito vendo Ah, na verdade Isso aqui é Vamos ver se a câmera vai dar certo Deu umas mexidas Ali, eu acho que ali Tem mais um negócio Aqui, ó Tá tudo entulhado Oh, mas é entulho Tu é louco Estou comendo Estou comendo Essa Égua Égua Tá, mas é dentro Oh, papai égua Escreto lá Papai égua E curuja E curuja Isso é curuja Ah, não é Tem telhado Caiu Já pensou se o cara tá ali Fazendo um spirit box E cai Se não cai em cima do cara O cara morre de coração A mesma coisa É verdade É verdade Cara, é o seguinte Vamos agora Já tá subiu o drone Vamos ver se dá pra fazer umas imagens por cima Porque por cima ia ficar legal, né? Sim Fazer umas imagens por cima aqui do local Dá pra fazer até por aqui, ó Vindo de frente Verdade, verdade Ó, rapaziada Deu ruim aqui Deu polícia O Jefim já tá puto ali, ó Já tava falando Não te atravessa na frente Tá dizendo que é da Não tem no braço Não tem no braço Não, não Não tem no braço Quero vender uma imagem errada a minha, cara Se liga Não tem no braço